Alô, mocidade! O mundo te espera! Alô, comunidade! Canta, 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 mocidade! O tambor me chamou pra firmar no terreiro Em cada vez sentimento verdadeiro Voltei um país de felicidade Na voz da minha mocidade O tambor me chamou pra firmar no terreiro Em cada vez sentimento verdadeiro Voltei um país de felicidade Na voz da minha mocidade Sou dessa terra Filho da garoa fina Onde a sua poesia me fez a leite Retalho de um delírio insano Sagrado e propano Por tantos prazinhos Homem o Brasil Liramos caminhos de crença e paz No lado é teu chão Homem na geração Eu vi no braço genial A política de barroca O dom divinar Pode jogar dentro Do prazer no outro erro Em cada vez sentimento Te Psalm Tchau Tchau O depósito Tchau